Está começando mais um antenados na geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz, quero começar esse programa agradecendo muitíssimo a Deus pela sua presença, pela sua audiência, eu sempre digo que o patrimônio da Boas Novas é a sua audiência, por isso todos os dias eu oro pela sua vida, um mar de gente nos ouve, muitas pessoas me mandam mensagem no inbox dizendo que estão sendo muitíssimo abençoado e edificado, então eu quero agradecer a Deus pela sua presença aqui hoje. Muito bem, hoje no antenados na geral vamos falar sobre Páscoa, já estamos chegando, é um tema pertinente, alguns têm muitas dúvidas, algumas divergências teológicas, então vamos hoje bater um papo sobre a Páscoa. Para participar e me ajudar no debate de hoje, eu convido ele que é pastor, presidente da Assembleia de Deus Ministério Internacional Europa-Brasil. É teólogo, é conferencista internacional, Amadeu Vieira, seja bem-vindo ao antenados na geral. Muito obrigado, que Deus possa abençoar esse debate maravilhoso e é uma honra poder estar aqui pela primeira vez contigo, né? Devo ter umas 50 vindas aqui e agora... Maravilha! Ele também que é pastor, bacharel em teologia, pós-graduado em clínica pastoral, é capelão em ciência e... Perdão, é capelania pastoral e capelania em ciência social e também da religião, pastor Cláudio Gama. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao antenados na geral. Obrigado, Pablo, é sempre um prazer estar aqui e poder ajudar a cooperar para o crescimento do reino de Deus. Ele também que é líder da banda no santuário. É cantor, compositor, músico e pregador, cursa teologia e atualmente lidera a juventude na Devec Barra da Tijuca. Israel Leonardo, bem-vindo, antenados na geral. Meu Deus, estamos aqui. Muito obrigado pelo convite, Pablo. Uma satisfação. Vim aprender com o pastor Cláudio Gama e o pastor Amadeu. Muito bem, então vamos lá. Hoje a Páscoa fala sobre ovos de chocolate, coelhos e bombons. Mas sabemos que o real sentido não é esse. Hoje, no antenados, vamos falar sobre o real significado da Páscoa para o povo de Deus. Vamos lá começar pelo princípio. Pastor Cláudio, aonde que a gente encontra na Bíblia o mandamento de Deus para comemorar a Páscoa? E o que significa a Páscoa? Biblicamente, a partir de Êxodo, capítulo 12, anunciando a liberdade, a libertação do povo hebreu que estava na escravidão egípcia. E a Páscoa é uma oportunidade que Deus estabelece para que o povo possa alcançar a liberdade, já que o seu significado significa passagem e é um novo tempo que Deus dá ao seu povo, quebrando o jugo da escravidão. Deus, então, estabelece a Páscoa como uma festividade, como uma comemoração de um raiá, de um novo dia, de uma nova época, de um novo tempo para o seu povo. No grego, o pesá, que é a passagem, é importante que a Páscoa ali, Deus institui até como uma espécie de memorial, né, Pastor Amadeus, para não esquecer dessa grande libertação. Depois a gente vai falar sobre o significado do Novo Testamento, mas vamos ficar um pouquinho no Antigo Testamento para tentar esmiuçar um pouquinho. Êxodo 12, então, é o texto no qual o próprio Deus ali estabelece e utiliza também alguns elementos, né? Como é que a gente pode falar sobre esses elementos que é utilizado na Páscoa? A princípio, a figura do cordeiro, que é uma coisa muito linda, né? O cordeiro, as pessoas comiam o cordeiro e espargiam o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. E a finalidade de Deus era fixar na memória do seu povo, o povo de Israel, aquele dia glorioso que seria o dia, como muito bem o pastor Cláudio Gama colocou, da grande libertação, em que ele marcaria profundamente os egípcios, para também não esquecer do Deus que intervém a favor do seu povo, né? Do Deus que cumpre as suas promessas, porque a promessa era que o povo fosse para uma terra que emanasse leite e mel. Então, Deus institui a Páscoa naquele dia para massificar e ficar na memória do povo para todos sempre. Os elementos também, né, Israel? Parece que também tem significado. O cordeiro, parece que... Tem outros elementos na Páscoa, que era essa péssima, os pães ásimos, as ervas amargas também. As ervas amargas. Na verdade, principalmente na Páscoa, são elementos que apontam para o Cristo, para o Novo Testamento, né? Tudo ali é muito simbólico, muito profético. E é interessante que o ritual, ele tem dia, hora certa para começar, para terminar. Ele denota uma regra de prática para um objetivo específico e para uma lembrança que não pode mais ser esquecida. É muito interessante esse detalhe. E, assim, essa sombra da Páscoa, a gente precisa continuar fazendo essa cerimônia? Como é que a gente entende hoje, nos dias de hoje, a Páscoa? Só como o memorial que deve ser praticado ou mudou? A luz da Bíblia Sagrada, segundo o apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios 5 e 7, vai dizer que todo esse memorial prefigurado nas páginas veterotestamentárias, é fundamentado em Êxodo 12, ele foi personificado, materializado, encarnado na própria pessoa de Jesus. Porque Paulo vai dizer aos coríntios que Cristo é a nossa Páscoa. Então, a vinda de Jesus, a materialização, a encarnação de Jesus, é o cumprimento fidedigno desse memorial que Deus estabeleceu para a comunidade judaica. Em Cristo, nós somos resgatados e alcançamos a passagem para uma nova vida por meio de uma liberdade plena conquistada por Jesus Cristo, aonde Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Ele é a plenitude do cumprimento de todas as figuras que estão na página do Antigo Testamento e, principalmente, relacionado à Páscoa. Porque toda a Páscoa, ela aponta exclusivamente para Jesus. Por exemplo, quando Deus estabelece o Cordeiro, Deus diz de um ano, falando da inocência. Mas também a sabedoria de Deus para o povo comer a carne. Porque a carne de um Cordeiro velho, ela é dura. E Deus estava dando o melhor para o seu povo, que é a carne macia. Você vê João Batista, quando vê Jesus pela primeira vez, apontando. Eis o Cordeiro de Deus. É aquele Cordeiro que estava sendo sacrificado. Você vê que as ervas amargas apontam para o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. O Cordeiro tinha que ser lavado. O sangue tinha que ser aproveitado. Não podia ser jogado de qualquer maneira. Tinha que estar em bacia, mostrando o zelo, a veneração, o cuidado com o sangue. Tudo isso apontando para a morte expiatória de Jesus. Então, biblicamente, na dispensação da graça, a Páscoa é o próprio Cristo. É interessante que o pastor Cláudio Guilherme falou sobre 1 Coríntios 5. Lá no versículo 7, ele diz que nós nos limpemos do fermento velho, pois agora somos uma nova massa. Esse conceito de podemos festejar a Páscoa, festejar a Páscoa é deixar de ser velho. E passamos a ser uma nova carne, uma nova pessoa. Essa palavra, pesar, que significa passagem, a diferença dela no Antigo para o Novo Testamento, me passa a ideia de lá, passagem para a liberdade relativo à morte. E aqui, passagem para a liberdade relativo à vida. Por que não celebrar a Páscoa nesse sentido? O próprio Cristo ali, ele também praticava essa festa, ele celebrava. Sim, ele foi a Jerusalém fazer isso. Ele saiu de casa fazer isso. Foi em Jerusalém, né? Eu vejo que também a igreja primitiva, parece que até o século 3 e 4 ali, ela celebrava pelos meios judaicos também a Páscoa. Parece que, acho que em Antioquia, ali no conceito de Antioquia, se eu não me engano, acho que é 358 ou 458, eu não lembro exatamente, mas acho que é século 4, 300 e pouco. Foi decretado que a Páscoa, pela Igreja Católica, deveria ser encerrada. Não sei se é por causa do antissemitismo que havia com a Igreja Católica, mas eu queria entender um pouquinho sobre por que paramos, por que não enxergamos a Páscoa hoje, já que a celebração da festa tem a ver com o passar, formação divina. Por que a Igreja hoje não pratica a Páscoa? Ela foi transferida pela ceia, mas por que que... Qual é o motivo que a Igreja Católica encerrou ali no século 4 a Páscoa judaica? A princípio, essas influências judaicas, elas foram tão presentes por conta do início, está ali tudo muito novo, né? Você vê o próprio Pedro ainda judaizando esse novo tempo e há um confronto entre ele e Paulo para essa nova dimensão, a dimensão da graça. Mas se você olhar, como muito bem colocou aqui o pastor Cláudio Gama, a gente continua celebrando a Páscoa em Cristo através da ceia. Continuamos comendo a carne do cordeiro, continuamos recebendo o efeito do sangue do cordeiro que nos purifica do pecado, que impede a morte vir sobre nós, a morte espiritual. E a gente celebra algumas igrejas hoje, não complicando aqui o assunto, eles dizem, nós usamos o pão asmo, mas sem as ervas amargas, né? O pão asmo foi para Israel, ele teve um propósito, né? E uma das naturezas do pão asmo era simplesmente lembrar, com aquelas ervas amargas, a amargura, a dificuldade, a dor em que eles viveram naquela época. E hoje, através da ceia, que é um memorial, a gente sente o peso, a dor, o sacrifício que Cristo passou para que a gente pudesse estar celebrando essa nova vida, essa libertação do Egito, que é o mundo para nós, né? Tanto que uma pessoa desvia, pô, voltou para o Egito. Então, a gente sai desse Egito através desse ato, né? Dessa Páscoa nossa inserida na Santa Ceia. Então, pode entender como substituição ou não? Essa que pode ser, de repente, a dúvida do nosso telespectador. Então, quer dizer que hoje a minha ceia é a Páscoa judaica, do Antigo Testamento? Houve essa substituição ou não? Porque, como a gente está falando aqui, os primeiros cristãos celebravam até o terceiro, quarto século. Depois, parou. Parece que a igreja, não sei se ela amadureceu ou mudou, ela acha que na ceia foi a substituição dessa Páscoa, devido à sombra, aos significados que apontam para Cristo na cruz como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Existem duas vertentes nisso. Se você é de uma linha judaizante que prioriza e que valoriza a cultura judaica, você vai repetir os atos. Eu vejo a ceia do Senhor não somente, não é uma substituição da Páscoa, porque a Páscoa é um memorial, e memorial não pode ser revogado. E Deus tem as três principais festas que Ele estabeleceu, que é a Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo. Eu vejo na instituição da ceia uma dimensão, uma amplitude daquilo que Deus havia estabelecido para o seu povo. Na Páscoa existe uma figura. Quando chega na ceia, o Cristo faz uma dimensão bem ampla. Olha, aquilo que o Pai estabeleceu para aquela geração, para aquele povo, eu estou tornando real, visível, dimensional para toda a geração, com uma dimensão abrangente, porque a Páscoa era exclusiva para um povo, o povo de Israel. E agora, independente de nação, independente de raça, independente de idioma, independente, faz parte do meu corpo, você sinaliza isso por meio do meu sacrifício no pão, no vinho, aonde eu mesmo sou o próprio Cordeiro Pascual. Então, eu vejo na instituição da ceia uma abrangência maior, uma oficialização, uma dimensão daquilo que estava figurado. E nós precisamos entender que o Cristo é o cumprimento de tudo. O Cristo é o cumprimento de tudo. Ele fala isso, Ele assume isso. Eu sou o cumprimento. Eu não vim revogar nada, eu vim para cumprir. Ele é a plenitude de tudo. E tudo que está no Antigo Testamento é uma figura, é uma figura daquilo que foi materializado plenamente em Cristo. Voltando ao Cordeiro Pascual, você vê que Deus estabelece uma série de princípios para se alimentar do Cordeiro. Deus diz que é para comer da cabeça do Cordeiro. Por que Deus manda comer da cabeça do Cordeiro? Você vai entender quando Paulo vai dizer que nós temos a mente de Cristo. É Deus ensinando que nós precisamos ter a sabedoria de Cristo, a mente de Cristo, o capacete da salvação, ter um pensamento conectado com o céu. Paulo vai dizer isso, buscar as coisas que são de cima e não de baixo. Então, tudo ali há um significado, há uma lição que está no seu cumprimento fidedigno em Jesus. Então, você hoje trazer a Páscoa e você estabelecer a ceia do Senhor, dentro de uma cultura, você está estabelecendo o quanto tem mais validade. O que tem a validade na dispensação da graça é o sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus, a ovelha muda levada ao matadouro, que derramou o seu sangue, que através disso abriu o véu, abriu o véu e hoje nós não vivemos por figura, por imagem. Nós vivemos a realidade do verbo encarnado no cumprimento fidedigno de toda figura veterotestamentária que nos conectou diretamente com Deus Pai, aonde o Santo dos Santos, que está aberto para nós, pelo novo e vivo caminho, que é uma figura daquele sangue na porta, naquele sangue na porta. Então, é um novo caminho que está sendo aberto para nós. E a proteção é debaixo do sangue, e a alimentação é comer do carneiro. Então, por isso que nós celebramos a ceia, porque, uma vez ao mês, nós trazemos à memória, não somente o sacrifício de Jesus, mas do juízo que Ele nos livrou e nos permitiu sermos preservados em vida e termos acesso, não só a Ele, mas principalmente ao Pai, a qual, diante dos olhos do Pai, éramos alvos do juízo e do julgamento. Hoje, não somos julgados, como os egípcios foram, porque o Pai olha para nós, não vê a gente, vê o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta da vida de cada um de nós. Muito bem, essa aí, então, é a introdução apenas do primeiro bloco do Antenados na Geral, falando sobre Páscoa. Tenho certeza aí que você já recebeu uma porção boa da Palavra de Deus aí, pastor Cláudio Goma. Fez um resumo aqui bacana, viu? Então, vamos para um break, um rápido intervalo. Não sai daí, Antenados na Geral. Volta já, já! Estamos de volta aqui para o segundo bloco do Antenados na Geral, falando sobre Páscoa. Quero incentivar você a participar sempre conosco, anotando o nosso telefone, que está debaixo da sua tela aí. Manda para a gente uma mensagem de texto, grava um vídeo no WhatsApp, sugere um tema para que possamos abordar aqui. Aliás, esse programa vai para o nosso canal, que temos no YouTube. Todos os programas nós colocaremos lá, colocamos lá. E você pode rever também, aprender. Quem sabe você está dando uma aula, está chegando aí, essa data, Páscoa. Então, você vai precisar saber instruir os seus discípulos, instruir os seus familiares. Ou então, você está preparando um sermão para pregar. Aprenda aqui conosco. Nós também temos uma página no Facebook, onde colocamos os recortes dos melhores momentos, que você pode curtir, compartilhar, rever. Queremos a sua participação. É muito importante. Muito bem, pastores. Vamos lá, então, para o início desse segundo bloco. Vamos falar um pouquinho sobre o elemento que foi incluído, principalmente, nos dias de hoje, que é o ovo, que é uma espécie de substituição do significado real da Páscoa. O que significa o ovo, o coelho? Como é que eles se inseriram nessa história? Como é que a gente pode considerar esses elementos que entraram? Foi para substituir? Foi para enganar? Foi para... Como é que a gente pode entender por que que na Páscoa, se a Páscoa é um evento judaico, e cristão também, mas por que que o ovo e o coelho fazem parte da Páscoa? A gente não pode ignorar muito a questão da ação do mal. O diabo sempre teve no encalço de deturpar a verdade, deturpar as coisas de Deus, né? E a gente vê aí uma ação forte do inferno para descaracterizar. O que que tem a ver cordeiro com coelho? É discrepante isso, né? Então, eu vejo aí uma ação mercadológica, e por trás desse mercadológico aí, a figura do próprio diabo descaracterizando para romper esse elo bonito que tem no significado da Páscoa para as famílias, para a libertação, para a memória do Cristo. Então, eles sempre... É como no Natal. O que que tem a ver nascimento de Cristo com o velhinho, Papai Noel, com as renas, etc., etc.? Eu vejo isso aí uma ação maligna. A igreja, sei lá, a igreja católica, ela teve interesses em incluir esses elementos pagãos, né? Como é que começou essa história do ovo? Muito antes do cristianismo se tornar essa religião, havia uma cultura nos alrededores do Mediterrâneo, no leste europeu, ali no ocidente, né? Uma cultura de dar ovos de presente, né? Isso acontecia quando fenômenos naturais mostravam para o povo que a primavera estava chegando. Então, comumente, pintava-se ovos cozidos com flores, alguma coisa, e dava-se isso de presente. A primavera, nessa época, era relacionada à deusa austera, que representava a deusa da primavera. E essa deusa, ela tinha uma imagem de ser uma mulher observando um coelho saltitante com ovos na mão. Essa combinação, mulher, ovo, coelho, passava a ideia de fertilidade e prosperidade. Então, no ano 325 d.C., a igreja fez um concílio chamado Conselho de Nicea para incluir elementos dessa cultura pagã em alguns símbolos da igreja. Então, existia, por exemplo, ovos pintados com a imagem de Jesus Cristo com sua mãe. Na Idade Média, homens ricos, grandes, feudalos, davam para suas esposas nesse período ovos de ouro cravejados de diamante. E os pobres davam o seu jeito. Depois do descobrimento da América com a evolução da culinária, os franceses implementaram, através dessa cultura, o ovo de páscoa, o ovo de chocolate com a evolução da culinária, dentro desse festejo baseado nessas informações pagã e que a igreja naquela época assumiu. Aqui não vai nenhum tipo de ah, hoje não como ovo de páscoa por causa disso, mas esse conceito histórico que é um dos uma das vertentes que existe, é legal ser mencionado para a gente poder entender como é que chegou. Existe uma cultura pagã? Existe uma cultura pagã. Dentro das religiões, no mundo das religiões, a questão do coelho já vem do Egito, terra egípcia, que era o símbolo da procriação, o símbolo da fertilidade, o símbolo do renascimento, conectado à estação da primavera que anunciava uma nova fase, um novo ciclo, aonde a deusa ostera era o grande referencial. Na realidade, na realidade, nós não podemos negar historicamente e dentro da ciência social da religião que esta celebração era um culto à deusa. Era um culto à deusa. Era uma celebração a ela pela sua familiaridade com o coelho e os ovos o símbolo da procriação e da fertilidade. Isso foi traduzido e foi levado para as outras gerações pelos povos germânicos. Os alemães foram os primeiros a absorverem esta ideia. A questão da distribuição dos ovos. Os ovos eram vistos dentro do mundo religioso como os ovos cósmicos, tanto na Índia quanto na China quanto em outros povos. Uns acreditavam que uma ave-mãe depois de um caos pôs um ovo e esse ovo partiu e dividiu em céu e terra. Então, esse ovo é visto sempre como um cosmo, como a gema é visto como o planeta Terra, como a casca, o espaço sideral, como a clara, o esmifério. Enfim. O ovo e o coelho têm significados mitológicos. Mitológico, mitológico, dentro da mitologia, além de fazer parte da mitologia, são lendas mitológicas, também há um culto e há essa divindade austera que ela é representada como a mulher com o coelho e com ovos porque é o novo tempo, é a fertilidade e a procriação. Também, dentro da cultura romana, já não é austera, já é séries que vai dar os cereais, a frutificação, tudo isso. Isso, essa ideia difundida pelo germânico, a distribuição de ovos, a inauguração dela foi em média no ano 900 a 924, no reinado de Eduardo I, ele, para se manter no poder e para fazer aliança com seus aliados, então, ele pegava ovos, ovos, banhava em ouro e dava como presente. Essa ideia foi proliferando. A igreja, sabendo que na virada da lua, na lua cheia, na chegada da primavera, que é de tudo o tempo, a igreja, para fazer uma familiaridade com a sociedade, na época, os bárbaros, então, a igreja aderiu o paganismo fantasiando o culto pagão. Crescimento de fiéis. Eu disse aí, fantasiando nessa cristianização, transformando o cristão aquilo que era pagão para não perder os seus associados, os seus adeptos. Hoje, isso está dentro da sociedade. O que eu estou falando é história e cultura no mundo religioso. Essa mesma motivação da igreja católica foi a mesma motivação que utilizaram até para o Natal também? Justamente, justamente. Hoje, como disse bem o pastor Amadeu Vieira, hoje, isto é visto com outra ótica, mas nós não podemos esquecer que, por trás disso, existe um movimento espiritual ou um espírito ou uma ideologia religiosa para negar a veracidade bíblica e para deturpar a pessoa do Cristo. É porque ele morreu na sexta e ressuscitou no domingo de Páscoa. Justamente. Então, pode ser que um elemento como esse venha tentar deturpar, desviar o verdadeiro sentido. esse elemento acaba sendo mais abordado do que o objetivo principal. A pessoa pensa em Páscoa, a pessoa em Chocolate. É muito sutil. O que é a ressurreição? Desculpe, o que é a ressurreição? Não é nova vida? Não é renascimento? Qual é o símbolo da ressurreição? Não é a morte do Cordeiro? Então, para gerar equívoco e até mesmo para conectar a pessoa que não conhece o fundo histórico, o fundo religioso, conectar ela inocentemente ao paganismo, pegar o coelho que dentro da cultura pagã é símbolo de renascimento, a mesma mensagem da ressurreição, que é símbolo de uma nova vida, porque o coelho ele procria muito. O coelho não dá obra, não põe obra, mas procria muito. Então, ele é símbolo de nova vida, de procriação, de fertilidade para apagar da mente do ser humano morte e ressurreição de Cristo. Só que isso avançou. Não houve só uma tentativa de apagar a mensagem cristã. Hoje, há uma gravidade nisso. Hoje, manipulam a sociedade por meio de uma ação consumista, capitalista, porque hoje trabalham a Páscoa não para trazer a pessoa para um sentimento religioso, seja pagão, cultuar séries, cultuar ostera, cultuar deusas da primavera, cultuar Cristo. Hoje, o objetivo é vender, vender onde o ser humano ele é taxado como um alvo e tem que adquirir aquele produto e se não adquirir aquele produto, ele não está participando da Páscoa. Então, hoje, há uma gravidade maior nessa temática. É interessante que parece que aquilo que a palavra de Deus vai dizer, que o diabo veio para cegar mesmo o entendimento de muitos. agora a igreja comendo os ovos, comprando ovos e trocando ovos com os irmãos, tem algum prejuízo, tem algum mal ou isso não afeta em nada? São mensagens subliminais, são mensagens que elas entram quase que imperceptível. Eu acredito, assim, que o diabo ele aproveita desse momento para poder acusar Deus e rir de Deus. Olha a tua igreja, olha como é que eles trocam ovos, olha como é que eles esqueceram no verdadeiro sentido. E na atual conjuntura que estamos vivendo com esse pseudo-evangelho que temos por aí e é escasso de pregadores com essa profundidade, com essa coragem como o pastor Cláudio Gama, como aqui o meu amigo Léo, como você também que é um grande pregador que prega, que traz essa essência bíblica, né? Hoje o negócio está muito raso, está muito superficial e quase que eu não tenho tempo tempo para fazer essa apologética em cima, essa defesa dessa essência do cristianismo. Então, o negócio está tão exagerado, está tão assim, a massa está tão contaminada que um tema como esse é raro. Eu até parabenizo aqui a direção, a você, por trazer um tema tão relevante, tão significante para libertar as pessoas dessa ignorância espiritual. A gente precisa do discernimento, né? Tem um efeito com isso. Como é que a gente vai tratar em relação a isso? O pastor Cláudio Gama vai saber muito melhor do que eu, onde no Antigo Testamento em Êxodo está escrito que Deus vai falar assim, quando vocês forem comer a Páscoa, se houver algum estrangeiro que queira participar, ele pode. entretanto, ele precisa ser circuncidado. Ele precisa ser circuncidado. Nós, é até um tanto quanto vexatório para nós enquanto cristãos comentar isso, mas existe um número não pequeno de igrejas que me parecem povos não circuncidados querendo participar de uma Páscoa. Porque, na verdade, essa adesão a teoria da Páscoa atual é uma defraudação para nós que temos conhecimento, na minha opinião, no meu ponto de vista, me parece uma defraudação de si mesmo quanto aquilo que o próprio indivíduo confessou. Jesus Cristo é o meu Redentor, o Cordeiro que morreu por mim. Esse é o motivo, não é esse o motivo da Páscoa, não é isso que envolve a minha salvação, essa coisa não só do motivo, mas da consequência que foi falado. Se não houvesse morrido, se não houvesse tido a Páscoa, o sacrifício, qual seria a minha consequência? Porque é isso que eu digo, é isso que eu professo. então, quando a gente adere de uma forma muito pagã, isso me parece isso, eu não sou gentil, mas me coloco como um incircunciso tentando participar do banquete. Muito boa, vou te dar para lá no próximo blog, eu estourei aqui um minuto, tem mais dois blogs aí pela frente, você que está gostando, aprendendo, não sai daí, pega só um suco de laranja, uma água, um biscoito, mas volta para cá, porque ainda tem muito bate-papo sobre a Páscoa. Antenados, volta já já. Estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Antenados na Geral, é muito bom ter você aqui conosco, é muito bom ter a sua audiência, sempre permaneça, todos os dias, 17 horas, estamos aqui pontualmente, falando de Deus, eu digo que o Antenados é Antenados na Palavra, Antenados no Evangelho, Antenados na Verdade, programa que se dedica para pregar a Palavra de Deus, então você que é um crente bereano, fique aí mesmo, anotando papel e caneta, tudo que é dito aqui, porque é para o seu crescimento e nosso também. Pastores, vamos lá, a gente estava falando aqui sobre, no intervalo, sobre a igreja, ela tem que se contextualizar, até eu já disse aqui várias vezes, num livro que eu li, do Gentryck Bonhoeffer, um teólogo alemão, o discipulado, que ele fala que a igreja precisa ser secularizada, no sentido de que ela tem que se envolver com a sociedade, até porque a teologia, ela tem que dialogar com o seu mundo, a igreja não pode viver isolada como um erimita distante do mundo, nós somos sal na terra, em luz do mundo, então temos que estar envolvidos. Vamos lá, a igreja que quer se envolver com esse dia da Páscoa, ela precisa ficar retraída, ou a gente pode comprar o ovo, pode comprar o chocolate, pode comemorar, pode fazer o amigo oculto, isso tem algum problema, isso compromete o meu testemunho diante de Deus, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 8, que a gente estava falando aqui no intervalo também sobre o comer carne, se faz teu irmão pecar, não coma carne, ele também tem um versículo que diz que o ídolo em si mesmo não é nada no mundo, no sentido de que, olha, isso não existe, só existe um Deus, essas coisas não existem, para quem não crer, não existe, para as pessoas que têm cabeça fraca, elas acreditam que o ídolo existe, então, por ela, pela mente fraca, eu não vou comer. Pensando no chocolate, pensando no ovo de Páscoa, do coelho, e na troca, será que isso vai comprometer a minha vida diante de Deus, ou será que isso vai comprometer a vida daqueles fracos, na fé, que acreditam que aquilo ali é um elemento pagão, que não podemos tocar, nem nos mover, como é que a gente deve se relacionar com essa data, para que o nosso telespectador possa, quando chegar a esse dia, ele saber lidar de forma saudável e bíblica. Pastor Cláudio, você comemora? Como é que você faz? Você compra o chocolate, troca, tem problema? Como é que você lida com esse dia? Ok. Biblicamente, Paulo diz que tudo me é lícito, e nem tudo me convém. Existem duas coisas aí, primeiro que a gente precisa deixar bem claro que essa Páscoa apresentada pela sociedade, dessa geração pós-modernidade, não tem nada a ver com a Páscoa bíblica. Não tem nada a ver. Isso, além de paganismo, comercial, consumo, capitalismo. Ok. Outra, há uma inversão de valores muito grande. onde a igreja hoje sofre essa pressão, os seus membros, as novas gerações, as crianças que não têm conhecimento disso, porque a igreja, ao invés de se impor na sociedade, ela permitiu ser manipulada pela sociedade. Hoje, você levar isso para a igreja e fazer uma proibição, você é um radical. Então, o que cabe ao pastor hoje é ensinar ao rebanho a origem disso, o que está por trás disso. E, segundo Paulo, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, cabe à pessoa a ensinar. Quando você tem o conhecimento da verdade, a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Agora, desde o momento que você tem conhecimento da verdade, então, você tem que optar pela verdade. Pela verdade. Porque, direta ou indiretamente, querendo ou não, você está sendo ou sendo induzido ou participando ou alimentando um movimento pagão. Agora, quando você tem uma consciência cristã, isso eu não estou dizendo que um crente, um filho de crente, não está proibido de comer um chocolate e de comer nada. Agora, por que não comer um dia antes? Por que não comer num dia depois? É até mais barato. Por que tem que ser naquela data? Por que tem que ser ali? Será que você não está sendo induzido? Você acha que, se eu comer na data, eu posso estar sendo conivente, cooperando? Isso pode prejudicar meu testemunho diante da sociedade? Eu vou te responder com outra pergunta. Você assistindo um programa de televisão, você está livre. e nesse programa de televisão é uma sessão espírita ao vivo, ou dando carta de búzio, ou batendo tabaco, ou tendo incorporação. Você está compartilhando ou não? Sua sala está se tornando um centro espírita ou não? A influência, a mensagem que está ali. Você foi para assistir um programa e de repente uma sessão espírita. Você, indiretamente, inconsciente, ou sem a sua autorização, sem a sua permissão, você está participando de uma sessão espírita, sem estar dentro de um terreiro, sem estar fisicamente, literalmente, apenas pelo vídeo. Então, no mundo espiritual, mesmo sem a sua autorização, você passa, não ser conivente, conivente, mas ser induzido. Porque hoje, se você não colocar, não deixar hoje o seu filho viver isso, você é um antiquado e ele é um antissocial. Mas que você tenha consciência da verdade, você sabe que você não está apenas dando um chocolate. O que culpa ter um chocolate? O chocolate é para atrair, é para aguçar, porque ele é aceito pela maioria da população. então é para aguçar. Mas, nos panos de fundo, na mensagem subliminar, é uma prestação de um culto a uma divindade que não é o Cordeiro Pascual. Entendi. Como é que faz lá, Israel, como é que tu orienta lá teus discípulos na juventude da Barra, em relação a essa data? Tu orienta, deixa livre, porque se o cara for inocente, comer inocentemente, tem algum problema? Não, não, meu ponto de vista, não. Me permita aqui a liberdade. Eu acho que o pastor, ele não tem que obrigar a ninguém dizer... Conscientizar, tem que conscientizar. O papel do pastor é ensinar. Isso aqui é a verdade. Se você quiser obedecer, obedece. Se você não quiser obedecer, não obedece. O Cristo nunca obrigou ninguém a segui-lo e obedecer seus mandamentos. Ele deixou na condicionalidade. ó, se ouvires, se quiseres, se quiser me seguir. Ele ensinava, a verdade está aqui. Você pega esse copo de água e diz, ó, que é água potável, mas essa água aqui é imunda. Eu sugiro você beber água potável, mas se você quiser beber água contaminada... O que cabe ao líder hoje, o pastor hoje, ele não tem que estar rotulando, dominando, escravizando, apertando, exercendo domínio, sobre o rebanho. Autoritarismo. O que cabe ao pastor hoje é mostrar o caminho, a vereda. Aqui está a luz, aqui está a verdade. Se o rebanho prefere outra coisa, ele é responsável por aqui. Agora, o que cabe ao pastor hoje é dizer... O que nós estamos fazendo aqui, até politicamente, não é o correto. Mas nós não temos compromisso com o politicamente correto. nós temos com a verdade bíblica, com a verdade histórica, e nós estamos conscientizando os ouvintes do antenado acerca da verdade. Mas o ser humano é regido pelo livre-arbítero. E ele tem a direito de escolha de fazer o que bem entender. Eu já aproveito esse momento para o diálogo, o debate. É um momento propício, complexo. Ensino ou não ensino? Eu acho fantástico esse momento. é um momento que me dá a possibilidade de entrar com confronto, com orientação, explicando que a finalidade do diabo é apagar, induzir o indivíduo a ser um consumista dessa data, que vai pagar muito mais caro, que depois que passa essa tendência aí da Páscoa do mercado, o chocolate fica todo mundo baratinho, cai os preços. E outro é de tirar essa memória daquilo que Jesus fez, daquilo que Deus fez. Então eu aproveito a nível lá da nossa igreja, da nossa juventude geral, e aproveito para a gente colocar um tema, eles ficam mais aguçados, mais dado a informação. Eu acho muito bacana. Eu acho muito bacana. que o problema não está no ovo de chocolate. O coelho é inocente nisso tudo. O problema está na mensagem, na ideologia, no espírito que está por trás disso, que é corromper a mentalidade dessa nova geração, alienando-o do seu criador, da veracidade, da originalidade e induzindo-o ao engano, aonde uma criança olha para um coelho e vê a imagem de uma Páscoa, de algo benéfico, quando a luz dos princípios bíblicos é o Cristo. E as crianças passam a ter amor pelo coelho. Pelo coelho. É uma coisa maligna. Porque atinge o subconsciente. É uma imagem criada. É isso que nós estamos confrontando. É essa a imagem criada. É essa a mensagem. Não é o ato da pessoa comer chocolate. Eu sou amante do chocolate. Eu gosto de chocolate. Chocolate, se você utilizar moderadamente, é saudável. É saudável. Nós estamos combatendo aqui o falso significado da Páscoa. Falso significado. Justamente. Diga aí, Arjael. Não, quanto à informação que a gente fala na igreja, a melhor coisa que se faz, e eu sou um defensor disso, como vocês falaram aqui. A informação. Eu tenho que passar a informação. Hoje nós... Cometeu-se hoje não tanto, mas cometeu-se muito o erro de se impor as coisas para o rebanho, o líder querendo... Não vai fazer, não pode se fizer. Olha, é isso aqui. O significado é isso aqui. E aí, o que você vai fazer com essa informação? Porque eu também não vou ficar lá caçando, ver quem foi comer, quem deixou de comer. É contigo mesmo, entendeu? Vai comprar chocolate, compra o chocolate e tal. Agora, só posso comprar se for no domingo de Páscoa. Vou trocar porque é Páscoa, não sei o quê, porque é Páscoa. Se você falar porque é Páscoa, já está tudo errado, porque a Páscoa não é isso. Essa é a informação que a gente passa. Agora, o que a gente pode tirar de bom nessa data? A gente sabe que nosso calendário é o calendário gregoriano. Na verdade, essa data da Páscoa não é nem a data real. Na verdade, ela vai variando. e será que a gente pode aproveitar essa data para evangelizar, trazer o verdadeiro significado, uma oportunidade de pregar Cristo, porque essa é a maneira de a gente contextualizar também. Já que está tudo errado, a interpretação, o sincretismo, o ovo, o chocolate, tudo ali, o coelho, não é uma boa oportunidade no ano, no calendário anual nosso, para poder ali trazer o evangelho? Porque também, além do coelho, tem as igrejas que fazem seus eventos de Páscoa, a televisão, passa aí, vários filmes sobre Jesus, acho que também podem aproveitar de forma positiva, trazendo o significado real e pregando o evangelho verdadeiro. Na verdade, o nosso papel hoje, como igreja, é desconstruir os personagens que são inventados para as datas, por exemplo, Natal, enfim. Só que essa é uma missão um tanto quanto difícil, porque ela mexe com o capitalismo, ela mexe com igrejas, ela mexe com tradição familiar, ela mexe com muita coisa. Então, essa coisa de aproveitar o cultural para evangelizar, o cara tem que ser muito estrategista. E não é todo mundo... Tem muita gente que pensa que é estrategista e o tiro sai pela culatra. É que nem o carnaval, por exemplo, tem igrejas que aproveitam o carnaval para evangelizar. Veja. Você luta contra uma hereditariedade social, está lá encrustado dentro de vida. Exatamente. Desconstruir, desfragmentar isso. É, desfragmentar. Usar estratégia não é se tornar igual. A palavra é vive e eficaz e ela é outra. A proposta da estratégia bíblicamente é o método que Jesus utilizou, porque Jesus utilizava as circunstâncias da época, tanto cultural quanto religiosa, para expor a sua verdade. Paulo, quando chegou lá no Aerópago, que cultuavam o Deus desconhecido, ele aproveitou e falou, é esse Deus que eu anuncio. É esse Deus que eu anuncio. Que vocês não conheçam o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, vai terminar com Cristo. Então, o que nós precisamos é entender que por sermos cristãos, nós não somos alienados. Nós não somos massa de manobra. Não é o que a mídia joga no nosso peito que determina que nós vamos fazer. Nós temos que ter consciência crítica. Nós não podemos ser religiosos, alienados. Nós temos que ter consciência crítica. E nessa consciência crítica, exercer o nosso posicionamento. Aqui eu posso, aqui eu não posso, aqui é lícito, aqui é o não lícito. Agora, chegar, toma, bebe, come, é hoje? Não. Você tem que se posicionar ter a sua consciência. Isso é ser cristão. É você saber o que você quer de melhor para a sua vida. Muito boa. Chegamos aqui ao finalzinho do terceiro bloco. Não sai daí, vamos para um breve break. Tem mais um, a gente finaliza fazendo um resumão com chave de ouro. Internados, volta já, já. que ensina que sua sorte ou sina é ele quem determina a doutrina divina vacino que o mal contamina. Estamos de volta para o modernado na Zeral, para o quarto e último bloco, sempre agradecendo a Deus pela sua audiência, pela sua presença. Vamos fazer aqui então um resumo de tudo aquilo que a gente falou durante esse programa. Falamos sobre a Páscoa, que é um evento que Deus criou, né, para a memória do povo, foi uma grande libertação. Vamos fazer então um resumo, tem quatro minutinhos aqui, cada um fala um minuto e pouquinho, a gente finaliza aqui e dá um abraço para toda a nossa audiência. Começar aqui pelo pastor Cláudio Gama. Fazer um resumo, o que a gente pode passar para o nosso telespectador nesse resumo? Uma mensagem positiva para eles aproveitarem essa data da melhor forma possível. Não aceitar ser massa de manobra dessa sociedade secular egoísta que está deturpando todos os valores constituídos para uma vida saudável. O ser humano precisa, eu não falo não só a cristãos, mas independente do credo religioso, o ser humano precisa ter uma consciência crítica, saber o que é o melhor e saber se posicionar. Olhando biblicamente, o cristão Paulo disse, não vos conformeis com este mundo. Este mundo é alimentado, é sustentado pelo espírito maligno e nós somos a mente e o corpo de Cristo, estamos aí para fazer a diferença, resplandecer a graça de Cristo nessa sociedade. não é um chocolate que vai nos desviar, mas é a nossa fé em Cristo que vai nos fazer mais fortes e nos conduzir a uma comunhão mais profunda com Deus. Israel? não existe outra palavra chave, é tentar não esquecer, a Páscoa é um memorial, a mensagem que eu tenho para você é não se esqueça, agora falando para a moçada que é o meu time, galera, não se esqueça, memorial, Jesus Cristo, Jesus Cristo, ah, chocolate, aproveita as moças aí, vamos fazer uma dietinha, aproveita, faz um jejum no domingo de Páscoa, entendeu? E não se esqueça, porque tem muitas pessoas que estão se corrompendo, corrompendo por causa disso, não é só doce, eu tenho um testemunho de uma pessoa que eu conheço que ela ficou endemoniada, não foi por causa de doce de Cosme e Damião, não, comeu ovo de Páscoa, comeu ovo de Páscoa, então assim, o problema não está no chocolate, o problema não está no coelho, o problema é que ó, conhecimento da palavra, conhecimento cristão, gente, Jesus Cristo, é ele o foco. Pastor Madeu? Eu lembro da minha mãe, quando no dia das mães, eu dizia mãe, feliz dia da mãe, menino, dia das mães é o ano todo, e esse momento da Páscoa é um momento propício para as famílias, os pais, reunir, para poder explicar o verdadeiro sentido da Páscoa, né, que é a libertação, é o cordeiro, é o sangue de Jesus, para abençoar as famílias, está aí. Muito bem, então hoje aqui o papo foi bacana, né, eu sei que a Páscoa é um tema que dá para ir para fazer uns dois programas aí pela frente, é quente, Tô querendo que vai ter chocolate daqui a pouco para a gente colocar o programa. Olha, pastores, quero agradecer muitíssimo a presença de vocês, foi uma bênção o papo de hoje, acredito que nossos telespectadores amigos do Antenados foram muitíssimo abençoados, então, quero deixar aqui um beijo grande, obrigado Brasil, estamos aqui todos os dias às 17 horas, aguardo você aqui amanhã. Tchau, tchau. Mãe de filhos, quando orei, orei, orei ao Senhor e em mim me propus a buscar a buscar mais e orei ao Senhor